António, tu fizeste parte da equipa de vozes do Contra a Informação. Mas foi sem crer, eu juro que foi sem crer. Durante pelo menos oito anos, fazias ir muitos bonecos. E eu não resisto a perguntar-te, se o professor José Hermano Saraiva fosse convidado do 5, o que é que achas que ele diria sobre o nosso cenário? Olá, eu posso me levantar, hein? Por favor. É igual, o tamanho é o mesmo. Mas pronto, não faz mal, não? Bom, dizia que não estava à espera que aparecessem dois de teus colegas ali vestidos com uma toalhinha. No meio do nevoeiro, mas foi muito bom. Ora isso, há queijinho? Há queijinho? Fica bom dia. E o que é que achas que o herdeiro ao trono, Dom Duarte, achas que ele apreciaria os peixinhos no nosso aquário? Bom, eu gosto muito de peixinhos. Portanto, a minha exabalina desta muito dourada real. Eu não te despeço bonito, eu te despeço muito bonito. Obrigado, Dom Duarte. Cavaco Silva, como toda a gente sabe, é um grande fã de Cátia Guerreiro. O que é que o Presidente da República, se pudesse, te diria agora à nossa querida Cátia? Bem, deixe-me dizer-lhe que estou muito contente de estar aqui ao pé de si, mais uma vez. E gostei muito de a ver cantar, com as charruas. Foi um momento muito bonito. Gostei bastante. E, finalmente, porque não te queres chatear mais... Não, é para eu ir embora. Dado o atual estado da nação... Oh, meu Deus. Durão Barroso, pelos vistos, deve estar bem satisfeito por ter dado fora a tempo, não te parece? Bom, antes de mais, queria-lhes dizer uma boa noite a todos. Good night, everyone. É para mim uma honra ter me ido embora a tempo. Mas, realmente, o povo português é um povo bom. Good povo. É um povo que, quando quer, consegue. Quando quer, luta. Ele empanha-se. Ou, como diria o meu grande amigo Barack Obama, Yes, we can. Ou seja, um bom fim de semana. Muito obrigada. Muito obrigada. Também animo festas e batizados. Vou a casamento.